Israelenses voltaram às ruas para protestar contra a reforma do judiciário proposta pelo governo. A onda de manifestações já dura sete meses. Neste sábado, uma multidão caminhou pelas ruas de Tel Aviv para dizer não ao projeto que considera autoritário. A proposta do governo limita os poderes da Suprema Corte em anular decisões do Executivo. O premier Benjamin Netanyahu e seus aliados afirmam que é preciso garantir um equilíbrio. Mas os críticos dizem que o plano destruirá o sistema de freios e contrapesos do país. Mais de 100 ex-chefes de segurança de Israel assinaram uma carta pedindo que o parlamento não prossiga com a votação, marcada inicialmente para segunda-feira, antes do recesso no fim de julho. E os reservistas ameaçam não comparecer ao serviço militar. Em Ramalá, na Sir Jordânia, o protesto foi de palestinos no funeral de um adolescente de 17 anos. Ele foi baleado na cabeça durante uma operação das forças israelenses nesta sexta-feira. Segundo o exército, a ação foi uma resposta a um ataque com pedras dos palestinos.